O novo acordo de facilitação de vistos entre a União Europeia e Cabo Verde foi hoje formalmente assinado em Bruxelas pelo representante permanente de Portugal, Nuno Brito, em nome dos 27, e pelo embaixador de Cabo Verde junto da União Europeia, José Filomeno Monteiro. Proposto pela Comissão Europeia em dezembro de 2020 e aprovado pelos Estados-membros em 22 de fevereiro, o texto hoje formalmente assinado altera o anterior acordo de facilitação de vistos entre a União Europeia e Cabo Verde, com vista a reduzir as taxas envolvidas na sua emissão, alargar as categorias de cidadãos que podem candidatar-se a vistos de entradas múltiplas e simplificar os documentos a apresentar. O acordo de alteração facilitará também a emissão de vistos de curta duração aos cabo-verdianos. A conclusão deste acordo faz parte de uma parceria de mobilidade mais vasta entre a União Europeia e Cabo Verde, em vigor desde 2008. Cabo Verde tornou-se em 2014 no primeiro país africano a concluir um acordo de facilitação de vistos em paralelo com um acordo de readmissão com a União Europeia.